A Sura do Ser Humano Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Com o efeito, transcorreu para o ser humano um lapso de enorme tempo em que não era coisa mencionada. Por certo, criamos o ser humano de gota seminal, mesclada, para pô-lo à prova. Então fizemos-lo ouvinte, vidente. Por certo, guiámo-lo ao caminho, fosse grato, fosse ingrato. Por certo, preparamos para os renegadores da fé correntes e gargalheiras e fogo ardente. Por certo, os virtuosos beberão de uma taça cuja mistura é de kafur. Uma fonte de que os servos de Allah beberão, fazendo-a emanar abundantemente. Porque são fiéis aos votos e temem um dia, cujo mal será alastrante. E cedem o alimento, embora a ele, apegados, a um necessitado e a um órfão e a um cativo. Dizendo, apenas alimentamos-vos por amor de Allah. Por certo, tememos da parte de nosso Senhor um dia austero, consternador. Então, Allah guardá-los-á do mal desse dia, e conferir-lhes-á rutilância e alegria. E recompensá-los-á por sua paciência com paraíso e vestes de seda. MUTTAKIIINA FIHHA ALA AL AL ARAIK LA YARAUNA FIHHA SHAMSAM WALA ZAMHARIRA Nele estarão reclinados sobre coxins. Lá não verão nem sol, nem frio glacial. E suas sombras estarão estendidas sobre eles, e seus frutos penderão docilmente. E far-se-á circular entre eles, recipientes de prata e copos cristalinos. Cristalinos de prata, enchê-los-ão na justa medida, conforme o desejo de cada um. E nele, dar-se-lhesão de beber taça, cuja mistura é de gengibre. De uma fonte que lá se chama Salsabil. E circularão entre eles, mansebos eternos, se os vire, suporá serem pérolas espalhadas. E se vires o que há lá, verás delícia e grande soberania. A CIDADE NO BRASIL Haverá trajes de fina seda, verdes e de brocado. E estarão enfeitados com braceletes de prata. E seu Senhor dar-lhes-á de beber puríssima bebida. Dir-se-lhes-á, por certo, isso é recompensa para vós, e vosso esforço foi reconhecido. Por certo, fizemos descer o Alcorão sobre ti, com gradual descida. Então, pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, e não obedeças dentre eles a pecador, nem ingrato algum. E lembra-te do nome de teu Senhor, ao alvorecer e ao entardecer. E durante a noite, prosterna-te diante dele, e glorifica-o durante a longa noite. Por certo, estes amam a vida transitória e deixam diante deles um pesado dia. Nós os criamos e lhes fortificamos a compreensão. E se quiséssemos, trocá-los íamos por seus semelhantes facilmente. Por certo, esta é uma lembrança. Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor. E não o quereis, a não ser que Alá o queira. Por certo, Alá é onisciente, sábio. Ele faz entrar em sua misericórdia quem quer. E para os injustos, preparou doloroso castigo.